do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Ricardo Alexandre Nogueira Miranda, subsecretário de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Estado de Governo, publicadas no Diário do Legislativo, de 26 de setembro de 2019, prestando informações relativas aos requerimentos 427 e 530 de 2019. Informo a todos que nos acompanham pela galeria e também pela transmissão da Assembleia Legislativa, que nossa reunião será de curta duração, considerando a convocação extraordinária de plenário que nós temos para a votação agora, às 10 horas da manhã. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 2.199, de 2019, em turno único, de autoria do deputado Fernando Pacheco, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Francisco Inácio Peixoto, em Cataguases, pela posse da nova diretoria. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 2.200, de 2019, em turno único, também de autoria do deputado Fernando Pacheco, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Doutor Norberto Custódio Ferreira, em Cataguases, pela posse da sua nova diretoria. Deputada e os deputados que concordam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 2.201, de 2019, em turno único, de autoria do deputado Fernando Pacheco, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Coronel Vieira, em Cataguases, pela posse da sua nova diretoria. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 2.202, de 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Astolfo Dutra, em Cataguases, pela posse da sua nova diretoria, de autoria do deputado Fernando Pacheco. A deputada e os deputados que concordam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 2.203, de 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Professor Luiz Antônio Pires Souza, em Argirita, pela posse da sua nova diretoria. Requerimento de autoria do deputado Fernando Pacheco. Os deputados que concordam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 2.204, de 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Sebastião Serqueira, em Além Paraíba, pela posse da sua nova diretoria. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 2.206, de 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Santa Rita, em Além Paraíba, pela posse da sua nova diretoria. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 2.318, de 2019, também de autoria do deputado Fernando Pacheco. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Comunidade da Escola Estadual São José, de Além Paraíba, pela posse da sua nova diretoria. A deputada e os deputados que concordam permaneçam, como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento do deputado professor Cleiton. Deputado que subscreve e requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para a elaboração de projeto de incêndio da Escola Estadual Dom Pedro I, no município de Machado. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado professor Cleiton. Deputado que subscreve e requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a elaboração do projeto de incêndio da Escola Estadual Coronel Joaquim Ribeiro, no município de Nepomuceno. Os deputados e a deputada que concordam com o requerimento, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado estadual professor Cleiton. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para a realização de obras gerais e emergenciais na Escola Estadual Coronel Joaquim Ribeiro, no município de Nepomuceno. Os deputados e a deputada que concordam com o requerimento, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado professor Cleiton. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para a reforma emergencial do telhado e da circulação na Escola Estadual Dom Pedro I, no município de Machado. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado professor Cleiton, que requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para a realização de obras emergenciais do telhado, nos blocos 2, 3 e 4, da Escola Estadual Maria Umbelina de Andrade Gomes, no município de Cambuquira. Os deputados e a deputada que concordam com o requerimento, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a realização de reformas gerais e emergenciais na Escola Estadual Santo Antônio do Cruzeiro, no município de Nepomuceno. Os deputados e a deputada que concordam com o requerimento, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 3.719, de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a realização de reformas gerais no telhado, rede elétrica e instalações hidráulicas na Escola Estadual Dr. Lauro Correia do Amaral, no município de Guapé. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 3.720, 2019, de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a elaboração do projeto de incêndio na Escola Estadual Padre José Ribeiro, no município de Santana da Vargem. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 3.721, 2019, de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para a elaboração do projeto de incêndio na Escola Estadual Professor Fábio Salles, no município de Varginha. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 3.722, 2019, de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a elaboração de projetos de incêndio na Escola Estadual Alfredo Galdino, no município de Paraguaçu. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 3.723, de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a realização de reforma emergencial geral na Escola Estadual Professor Nestor Lacerda, no município de Boa Esperança. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 3.726, de autoria do deputado professor Cleiton, requer... Requerimento 3.728, de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a realização de reforma emergencial geral na Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, no município de Três Pontas. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a realização de reforma emergencial no muro de fechamento da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, no município de Três Pontas. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 3.730, de 2019, de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a realização de reformas emergenciais gerais, com adequação da cozinha, banheiros, rede elétrica e muro de fechamento da Escola Estadual Professor Fábio Salles, no município de Varginha. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão 3.731, de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a elaboração do projeto de incêndio da Escola Estadual... Não está repetido? Presidente Tancredo Neves, no município de Três Pontas. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 3.697, de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para a realização de reforma emergencial geral na Escola Estadual João de Almeida, Lisboa, no município de Lambari. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 3.698, de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido... Tem que ler, não é? Tem que ler. Não, são todos diferentes. Tem que ler. Tem que ler. Requer que seja encaminhado. Requerimento de comissão 3.698, de 2019, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para a realização de reforma do muro de fechamento da Escola Estadual Dom Inocêncio, no município de Campanha. Requerimento de autoria do deputado professor Cleiton. Os deputados que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão 3.699, de 2019, de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a reforma emergencial da quadra, rede elétrica, vestiários e depósito da Escola Estadual Samuel Engel, no município de Alfenas. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 3.700, de 2019, de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a elaboração de projetos de incêndio, na Escola Estadual Samuel Engel, no município de Alfenas. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento também de autoria do deputado professor Cleiton, requerimento 3.701, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para a elaboração de projetos de incêndio, na Escola Estadual Maria Umbelina, no município de Cambuqueira. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 3.702, de 2019, de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para a elaboração de projetos de incêndio, na Escola Estadual Nestor Lacerda, no município de Boa Esperança. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 3.703, de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para a elaboração de projetos de incêndio, na Escola Estadual Dom Inocêncio, no município de Campanha. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 3.704, de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para a realização de reformas dos banheiros e refeitórios, na Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, no município de Três Pontas. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 3.705, de 2019, de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a realização de reformas emergenciais, das salas de aula interditadas, na Escola Estadual Professor Alfredo Galdino, no município de Paraguaçu. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão 3.706, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a realização de reformas do telhado e rede elétrica, bem como obras de adequação na cozinha e no banheiro PNE da Escola Estadual Padre José Ribeiro, no município de Santana da Vargem. Requerimento de autoria do deputado professor Cleiton. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 3.707, de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para reformas emergenciais gerais, na Escola Estadual Professora Maria Olímpia Oliveira, no município de fama. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 3.708, de 2019, de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a realização de reformas para garantir acessibilidade, na Escola Estadual Coronel Joaquim Ribeiro, na cidade de Nepomuceno. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 3.709, de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a elaboração do projeto de incêndio, na Escola Estadual Professora Maria Olímpia, no município de fama. Os deputados e a deputada que concordam com o requerimento, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 3.710, de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a elaboração do projeto de incêndio, na Escola Estadual Laura Corrêa do Amaral, no município de Iguapé. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 3.711, de autoria do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a elaboração do projeto de incêndio, na Escola Estadual João Almeida Lisboa, no município de Lambari. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado professor Cleiton, requerimento de comissão 3.712, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a elaboração do projeto de incêndio, na Escola Estadual Santo Antônio do Cruzeiro, no município de Nepomuceno. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado estadual Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, requer que seja encaminhada à Governadoria do Estado, e à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que sejam disponibilizadas novas cadeiras e carteiras à Escola Estadual Dr. Renato Azeredo, em Betim, em quantidade maior que a atualmente existente, a fim de melhor acomodar os alunos em sala de aula. Ressalta-se que, além do número de estudantes já ultrapassar a quantidade de mobiliário disponível na escola, os então existentes se encontram em péssimo estado de conservação, apresentando riscos aos alunos, já tendo, inclusive, causado ferimentos a alguns. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento. É requerimento de comissão 3.743. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada audiência pública para debater o fechamento de turmas do ensino fundamental e médio no Instituto de Educação de Minas Gerais. Os deputados e a deputada que concordam com o requerimento, permaneçam, como estão, aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada visita ao Instituto de Educação de Minas Gerais e Eng, no município de Belo Horizonte, para verificar as condições de funcionamento da instituição, tendo em vista o fechamento de 14 turmas de ensino fundamental e médio. Os deputados e a deputada concordam, permaneçam, como estão, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada visita à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, no município de Belo Horizonte, para conhecer os trabalhos de indução e fomento à pesquisa e à inovação científica e tecnológica desenvolvidas pela instituição. Os deputados e deputados concordam, permaneçam, como estão, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja formulado o voto de congratulações com a Fundação Oswaldo Cruz, Fio Cruz, pelos 119 anos e sua fundação. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a Zélia Maria Profeta da Luz, diretor do Instituto René Rachor Fiocruz, Minas, na Avenida Augusto de Lima. Os deputados e deputados concordam, permaneçam, como estão, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada audiência pública para debater, juntamente com a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, as entidades de classe representantes do Poder Público Estadual de Minas Gerais, a retomada das nomeações dos candidatos aprovados nos seguintes concursos públicos, edital CEPLAG, Secretaria Estadual de Educação, 02-2014, 03-2014, 04-2014, 05-2014, e edital do CEPLAG, da Secretaria Estadual de Educação, 07-2017, bem como a aplicação do piso salarial da educação estabelecido na Constituição Estadual e Federal. Os deputados e deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada visita às escolas municipais, estaduais e comunidades quilombolas no município de Brumadinho, para verificar as condições de funcionamento dos estabelecimentos após o crime da Vale, com o rompimento da barragem do Corro do Feijão. Os deputados e deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Devolvo a palavra, não, devolve nada, fica aqui. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada visita à Escola Estadual Santos Dumont, no município de Belo Horizonte, para verificar as condições de funcionamento da escola, tendo em vista o fechamento de turmas. Os deputados e deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Seja realizada, também da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada audiência de convidados, para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações, com o movimento de luta pró-crestes, pelos 40 anos de sua fundação, completados em 20 de outubro de 2019. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada visita ao Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, no município de Belo Horizonte, para conhecer as pesquisas desenvolvidas pela instituição. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como estão, aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para ampliação do número de vagas da educação integral e integrada da Escola Estadual Tonico Batista, localizada no município de Presidente Olegário. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como estão, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada visita à Escola Estadual José Helmut Gonçalves, no município de Belo Horizonte, para verificar as condições de funcionamento da instituição, tendo em vista que o funcionamento da escola enquanto se comprometido pela falta da efetivação da sessão de terreno em permuta com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em virtude da ampliação da Avenida Pedro I. Os deputados e deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja formulado o voto de congratulações com os alunos do nono ano da Escola Estadual Professor Vicente Lopes Pérez, localizada no município de Monte Carmelo, pelas conquistas alcançadas na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras 2019, realizada em Taiwan. Requer ainda seja dado ciência dessa manifestação à diretora Simone Souza Rezende Mundim, na rua Alferes Eusébio, Centro Monte Carmelo. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Os deputados Beatriz Serqueira e professor Cleiton, que seja realizada audiência pública para debater a superlotação das salas de aula e demissão de trabalhadores de educação na rede estadual de ensino. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como estão, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a visita ao Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, no município de Belo Horizonte, para conhecer a produção de pesquisa, ciência e tecnologia desenvolvida pela instituição. Os deputados e deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a audiência de convidados para que o Instituto René Rachou, Fiocruz Minas, apresente as pesquisas desenvolvidas a partir do rompimento da barragem em Corre do Feijão, em Brumadinho. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como estão, aprovado. Devolvo a palavra ao presidente Beatriz Serqueira. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata. Eu havia justificado que nós teríamos uma reunião com curto tempo de duração, em virtude da convocação de uma reunião extraordinária de plenário para agora às 10 horas da manhã. Então, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia. Bom dia.